Olá meus queridos, eu estou aqui para apresentar a vocês uma oração muito bonita, muito bonita mesmo, que é uma revelação que Santa Brígida recebeu, Santa Brígida da Suécia, ela era uma mística e ela tinha revelações, ela via Jesus Cristo, ela conversava com Ele e o próprio Jesus Cristo revelou a ela esta oração dos sete Pai Nossos, que é a oração que nós faremos aqui neste vídeo. Então eu quero apresentar a você a oração, para você entender o que significa esta oração e logo em seguida nós faremos a oração. Apresentação, o Divino Salvador revelou a Santa Brígida a seguinte promessa, Sabei que darei cinco graças a aqueles que, durante doze anos, rezarem sete Pai Nossos e Ave Marias em honra do meu precioso sangue. Primeiro, não terão que passar pelo purgatório. Segundo, aceitá-los-ei no coro dos mártires, como se tivessem derramado seu sangue pela fé. Terceiro, conservarei três almas de seus parentes na graça santificante, conforme sua escolha. Quarto, as almas dos seus parentes, até o quarto grau, escaparão do inferno. Quinto, um mês antes de sua morte, ser-lhes-á dado conhecimento dela. Se por acaso morrerem antes dos doze anos completos, irei julgar conforme se fossem as condições cumpridas. O Papa Inocêncio X confirmou esta revelação e acrescentou que as almas cumpridoras das condições libertarão, cada sexta-feira santa, uma alma do purgatório. A esta devoção, facilmente, se unirá a veneração e o oferecimento das santas chagas do nosso Salvador, pois das suas chagas brotou o precioso sangue. O Redentor recomendou este exercício à irmã Maria Marta Xambon e lhe deu grandes promessas a respeito dele. Portanto, irmãos, esta oração é uma promessa do próprio Jesus e ela deve ser rezada durante doze anos, todos os dias. Eu sei que é um período longo, mas você vai perceber que é rapidinho de rezar e que se a gente vai ganhar essas cinco promessas que o próprio Jesus cumpriu, rezar esta oração todos os dias por doze anos é muito fácil, não é quase nada. Então, eu convido você agora, a partir deste momento, a rezar esta oração junto comigo. Oração dos sete Pai Nossos de Santa Brígida Primeira oração Circuncisão de Jesus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pelas mãos imaculadas de Maria, eu vos ofereço as primeiras chagas, as primeiras dores e a primeira evasão do preciosíssimo sangue derramado por Jesus, para espiar os pecados da humanidade, especialmente da juventude, os meus, e para a renúncia aos primeiros pecados, especialmente os mortais, sobretudo da minha família. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Segunda oração O suor de sangue Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pelas mãos imaculadas de Maria, eu vos ofereço as dores atrozes do coração de Jesus, no Jardim das Oliveiras, e cada gota de sangue, para espiar todos os pecados do coração de cada pessoa, os meus, para a renúncia a tais pecados, e para que aumente o amor a Deus e ao próximo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Terceira oração Flagelação de Jesus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pelas mãos imaculadas de Maria, eu vos ofereço todas as chagas, as dores cruéis, e o preciosíssimo sangue de Jesus, na flagelação, Por todos os pecados da carne, da humanidade, pelos meus, para a renúncia a tais pecados, e para a aquisição e conservação da pureza, em especial da minha família. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quarta oração Coroação de Espinhos Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pelas mãos imaculadas de Maria, eu vos ofereço as chagas, as dores, e o preciosíssimo sangue da Sagrada Cabeça de Jesus, na coroação de Espinhos, para espiar todos os pecados dos pensamentos, da humanidade, os meus, e para a renúncia a todos os pecados, e para a extensão do reino de Cristo sobre a terra. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quinta oração Caminho da Cruz Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pelas mãos imaculadas de Maria, eu vos ofereço as dores de Jesus no caminho do Calvário, sobretudo na sua santa chaga do ombro. Ofereço também o seu preciosíssimo sangue, para aliviar o peso da cruz, para reparar os meus murmúrios, para a renúncia a todos os pecados cometidos, e para que haja um verdadeiro amor à Santa Cruz. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sexta oração Crucificação de Jesus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pelas mãos imaculadas de Maria, eu vos ofereço o vosso unigênito Filho, cravado na cruz, as chagas das mãos e dos pés, e os fios de seu preciosíssimo sangue, derramado por nós, seu extremo aniquilamento, a sua perfeita obediência, e todas as aflições mortais de seu corpo e alma. Ofereço-vos a sua preciosa morte na cruz, que se renova constantemente em cada Santa Missa, no mundo inteiro, para expiar os atentados aos votos e às santas instituições, em reparação dos meus pecados e dos pecados do mundo inteiro, pelos doentes e moribundos, para obter santos sacerdotes e leigos, pelas intenções do Papa, pela restauração da família cristã, para fortificar e encorajar a fé pela nossa pátria, pela unidade de todos os povos em Cristo e na vossa igreja, assim como por todos os países onde os cristãos estão em minoria. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sétima oração, abertura do Santo Lado. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pelas mãos imaculadas de Maria, aceitai os preciosíssimos dons da água e do sangue que jorraram da chaga do divino coração de Jesus, pelas necessidades da igreja e em expiação dos pecados da humanidade, sangue propulsado pelo Sacratíssimo Coração de Jesus, lavai-me e purificai-me de todos os meus pecados, água do lado de Cristo, lavai-me e purificai-me de meus primeiros pecados, e salvai-me, como a todas as almas, das chamas do purgatório. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração final. Ó doce Jesus, vulnerai o meu coração, a fim de que lágrimas de arrependimento, de compunção e de amor, noite e dia, me sirvam de alimento. Convertei-me inteiramente a vós, que o meu coração vos sirva de perpétua habitação, que a minha conduta vos seja agradável, e que o fim da minha vida seja de tal modo edificante, que eu possa ser admitido no vosso paraíso, onde, com os vossos santos, hei de vos louvar para sempre. Assim seja. Amém. Consagração à Nossa Senhora, ó Santa Mãe dolorosa de Deus, ó Virgem Dulcíssima, eu vos ofereço o meu coração, a fim de que o conserveis intacto, como o vosso coração imaculado. Eu vos ofereço a minha inteligência, para que ela conceba apenas pensamentos de paz e de bondade, de pureza e verdade. Eu vos ofereço a minha vontade, para que ela se mantenha viva e generosa ao serviço de Deus. Eu vos ofereço o meu trabalho, minhas dores, meus sofrimentos, minhas angústias, minhas tribulações e minhas lágrimas, no meu presente e meu futuro, para serem apresentadas por vós ao vosso divino Filho, para a purificação da minha vida. Mãe compassiva, eu me refugio em vosso coração imaculado, para acalmar as dolorosas palpitações de minhas tentações, de minha aridez, de minha indiferença e das minhas negligências. Escutai-me, ó Mãe, guiai-me, sustentai-me e defendei-me contra todos os perigos da alma e do corpo, agora e por toda a eternidade. Assim seja. Amém.